Fundo de rola, rei ou de cangalha Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, braua e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede moleque, falei que é cangalo Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar E Zé saiu correndo pra feira dos pássaros E foi passo voando pra todo lugar Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o mangalheiro ia se animar Tomar uma bicada com o lambo assado E olhar a camaria do joar Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o mangalheiro ia se animar Tomar uma bicada com o lambo assado E olhar pra maria do joar Capricho de cavalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Farinha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Pave de candeeiro, panela de bar Oh, menino, eu vou-me embora, tenho que voltar Chachá o meu roçado que nem boi de carro O pargata de arrasto não quer me levar Mas é que tem um safoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem o zepa de porcina fazendo canta E o ronco do fole sem parar Mas é que tem um safoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem o zepa de porcina fazendo renda E o ronco do fole sem parar E o ronco do fole sem parar E o ronco do fole sem parar Fumo de rola, raio de cangalha Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de mim, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar É de moleque, alegre canais Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar E Zé saiu correndo pra feira dos pássaros E foi passo voando pra todo lugar Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o mangaiero ia se animar Tomar uma bicada com lambo assado E olhar pra marinha do joar Mas é que tem um saponero no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem um zépa de porcina fazendo renda E o ronco do fôlego sem parar E olha aí André Obrigado.